E aí, mano, salve, família! Salve, salve! Máximo respeito, Rás Menor! Máximo respeito! Tamo aqui, Máximo respeito, aí, certo, mano? Rás Menor! Até trocar de chapéu! Muita luz em comunhão do pensamento que possa nutrir e fortalecer sempre! Tamo aqui no Jaskobit das ruas, certo? Diretamente do estúdio em Utinga! E aqui com a gente hoje, TV Comunidade, André Moro, certo? Pensa em você, quero te encontrar Nem o céu, nem a terra e o mar vão nos separar Pensa em você, vou te conquistar Meu coração já não aguenta mais Segura aí, ó! Seu brilho é claridade no meio da escuridão Seu amor tirou a força até mesmo de sanção Conhecida como Cleópatra no antigo Egito Uma sede hipnotizava guerreiros como um mito Verdadeira como um conto de fada Quando você conhece, ela se torna sua amada Disfarçada de Amazonas ou de fenteceira Por dentro, por fora, uma guerreira Seu perfume é que seduz e mostra o caminho Mas se não for verdadeira, é melhor ficar sozinho Armas e armadilha à espera da presa Muitas se disfarçam se fazendo de princesa Conquista sem afeto pra judiar Do coração esquecer do que é certo Te deixar na solidão Muitos têm coragem, mas não sabem como lutar Se é mulher que você ama, deixa de te amar Sem destino de lutar, desistindo de tudo Sua guarda foi afetada mesmo com o escudo Sentia derrota sem ter morrido Uma batalha, canalha e sem sentido Sentimento ferido sangrando por fora É por isso que o homem também chora Também chora Pensa em você Quero te encontrar Nem o céu, nem a terra e o mar vão nos separar Pensa em você Vou te conquistar Meu coração já não aguenta mais Encanto magia, fantasia do destino Feiticeira que transforma homens em meninos Realidade aditivada Sentimento emocional Acreditando que o sonho possa ser real Ou melhor ainda Se a princesa for linda No coração solitário ela será bem-vinda Fala aí Quem não quer ser feliz Ter no coração amor que parece uma cicatriz Forever Para sempre é sincerato Fica velho, fica feio Mas não para de amarrar É o início de um vício E uma vontade muito louca Só lembra do princípio do primeiro beijo na boca Sensação eterna de carinho e afeição Pelaquela pessoa que roubou seu coração Sem perder permissão Assaltou ele do seu peito O amor de uma mulher é um crime perfeito Não, 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 não Aí Não existe suspeito Não existe suspeito Não existe Ah, quem sabe canta aí, certo? Pensa em você Quero te encontrar Nem o céu, nem a terra e o mar Vão nos separar Pensa em você Pensa em você Vou te conquistar Meu coração já não aguenta mais Aí, quando a mulher rouba o coração de um homem É porque ele necessita de amor, certo? Não aguenta mais Pensa em você Pensa em você Quero te encontrar Nem o céu, nem a terra e o mar Vão nos separar Respeite, tenha comunidade Salve Da hora Cécilan conhece seus trabalhos, certo família? Aí Tudo na hora, no improviso Que bonito Tudo da forma que a gente fez naturalmente, certo? Aqui o errar faz parte Porque a gente está sempre aprendendo Um dia a cada dia, certo? Fortalecendo e nutrindo Forte aqui é só a palavra Da forma que já nos colocam como instrumento Nenhum de nós é tão bom Quanto todos nós juntos, certo? Sejamos uma semente Mesmo uma mangueira grande Ela vai nascer num pote pequeno Basta você nutrir E querer crescer dentro desse momento E fazer ela mudar Conforme o desenvolvimento das coisas, certo? Respeite TV Comunidade Estamos graças pela palavra família Mostra Massimo respeitei, mano Vem conosco Tamo junto família Isso Tchau 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 Tchau